Bom dia São Jerônimo, somos o elenco adulto do Centro de Tradições Gaúchas Pousada dos Carrezeiros. Viemos da cidade de Cotiporã, 11ª Região Tradicionalista. Nosso CTG foi fundado por um grupo de amigos tradicionalistas no dia 10 de abril de 1981, tendo como primeiro patrão o Sr. Sérgio Plisca. Nossa entidade carrega como lema carreteando a tradição. Atualmente temos como patrão o Sr. Remy Pancoto. Trazemos ao palco, como coreografia de entrada, a História dos Tropeiros, coreografada por Flávio Zun. E como saída, o Filói Montevênito, com letra e coreografia de Cris Rodrigues. A responsabilidade técnica fica a cargo de Aline Siqueira e Matheus Dalmagro. As danças tradicionais são maçanico, chote de duas damas e meia canha. Como os tropeiros, estamos desbravando nossos sonhos em busca de um mesmo ideal. Amar e respeitar o nosso Rio Grande. Com vocês, a invernada adulta do CTG Pousada dos Carrezeiros. Versos violas, chulas e guaiacas. Descendo a serra pra subir na vida, abrindo estradas cheio de bruacas, trocando mulas para Sorocaba. Enxenhando por onde passou. Essas violas, chulas e guaiacas. 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 Chegando a alma do vale das ondas, tomam feras de rio de corredeiras. As campicadas pra jantar lanjuras. E muitas das cidades do presente. Enxenhando por onde passou. 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 Para adoçar o gosto amargo da distância. Matar a ânsia, sufocante e devoltar. Para adoçar. Eu que sou máscara de tempero e cime amor. Enxenhando por onde 하�ata. Enxenhando por ondeslidos部. Enxenhando por onde passou. Enxenhando por onde mirrors ou dieganda. Dona Maria, que vontade de chegar e te abraçar chorando de felicidade O teu menino está de volta pra ficar trazendo a mala carregada de saudade Dona Maria, que vontade de arribar e te abraça piandendo de felicidade O teu menino está de volta pra ficar trazendo a mala carregada de arribar Música 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 Masanico, masanico, masanico do banhato Masanico, masanico, masanico do banhato Quem não dança, masanico, não arruma namorado Quem não dança, masanico, não arruma namorado Música Música Maçanico bate embora, na tua casa chegou gente Maçanico bate embora, na tua casa chegou gente Música Sabor de mate, brilho de estrela, de agorretado, de um cantador É por um e, por um mil de lanço, de um nao da flor É por um e, por um mil de lanço, de um nao da flor Tem como um filho, bem cansado, já viveando Camenseitas mais de alto, com os caprichos da paixão Que o mar corriu na oito, santo de fronteira Que floreu na bandeira, de agorretado, de um coração Que o mar corriu na oito, santo de fronteira Que floreu na bandeira, de agorretado, de um coração Sabor de mate, brilho de estrela, de um recado, de um cantador É por um e, por um mil de lanço, de um nao da flor Me toque um chote que eu sou, Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Esse balanço que é brasileiro Chote candangueiro, quero te ensinar Me toque um chote que eu sou, Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Esse balanço que é brasileiro Chote candangueiro, quero te ensinar Lá vem o trem, vem que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Lá vem o trem, vem que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Maninha vem na janela, lá no último balcão Eu sentava ao lado dela, esse tal de bonitão Tu sai daí, ô pederrã Eu te dou uma facada se tu fica com a minha irmã Morena do meu coração Que bom te ter do meu lado Seu maquinista, diminua o vapor Pois estou bem acompanhado Lá vem o trem, vem que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Morena, do teu coração Acho que está bem afubado Nem me conheces ainda E está todo atirado Já fiz de tudo para beijar o meu bem Mas aonde eu vou com ela O pai dela vai também Estou pensando em jogar o velho do trem Pra ele não incomodar Mando pros vagos além Lá vem o trem, vem que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Sou Galdério Sapateador Nos bailes sou disputado Prenda, dança comigo Você não dança com a prenda ao lado Galdério Sapateador Tu tá mais Pé de puxado O que tem de altura Tem de desengonçado O que tem de altura Tim Um amigo me contou Que tu és muito prendada Lava, passa e cozinha Então vamos lá pra casa Esse trem tem um bem, nos cafundó Tem umas véia do tempo do rococó Bate, bate com o bicho Em balos, mococó E as gurias mais novinhas Têm idade da minha avó Esse amigo não existe Mas sou sim, muito prendada Você não passa de um mentiroso Tentando me ganhar na fala Lá vem o trem Vem, vem, que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Tá bem o trem? Vem, que vem, vem Quando o trem passar eu vou também Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem No ano de 1887 As primeiras famílias de imigrantes italianos Penetraram nas matas virgens da Serra Gaúcha Habitadas por índios tupis guaranis Onde se estabeleceram nas linhas freca-neca e independência Formando-se assim O núcleo urbano que teve como nome Ponte Vêneto No alto da Serra Gaúcha Enxada germina esperança Na simplicidade do campo A obra é a mais nobre herança E no ano a subir as tocas É a melodia do tempo Origem de uma linda história Iniciada em contoverde A aurora rebonta na serra Cobrindo de ouro a padeira O campo do galo anuncia O início da nova colheita As mãos que davoram a terra Cultivam tradições outrora O filó vem chegando na serra Com a festa e o jogo da mora O filó vem chegando na serra Com a festa e o jogo da mora Nesta festa tem bebida e comida à vontade A alegria contagia os quatro cantos da cidade Na uva vem o vinho que espanta a tristeza Mas até o mais curtido dançar em cima da mesa Até o mais curtido dançar em cima da mesa Até o mais curtido dançar em cima da mesa Uma porca miséria O que que tá acontecendo nesse filó? Ah, já sei! Sem vinho, sem festa e talharada O sol já vai nascendo e o filó vai se findando As mãos é ragamuxa entre piqueiros superiores E agora que acordou no seu último suspiro O filó já vai findar Eu tenho mais um pedir devido O sol já vai nascendo e o filó vai se findando As mãos é ragamuxa entre piqueiros superiores E agora que acordou no seu último suspiro O filó já vai findar Eu tenho mais um pedir devido O filó já vai findar 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 O filó já vai findar